Bom pessoal, boa tarde, passou de meio dia já, um minuto, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Venho agradecer aqui primeiramente em nome do Sistema Inova UFRJ, uma iniciativa que vem sendo construída aí junto a todas as áreas, todos os campos da UFRJ, apoiada pela Agência de Inovação, e hoje a gente traz a temática aqui da Universidade Empreendedora. Empreendedorismo, muitos devem saber, vem da palavra do francês, significa aquele que toma risco. E a gente fala hoje de tomar risco, quase todos nós estamos expostos ao risco, buscando iniciativas de criar e fazer alguma coisa diferente, eventualmente a gente está lidando com risco. Então a gente fala de empreendedor no sentido mais amplo da palavra, que pode ser aquele, o pai de família que sai de casa, para buscar por necessidade o sustento da sua família e precisa ali criar as condições de trabalho, de remuneração. A gente pode estar falando de um grupo social que se articula e busca soluções para trazer uma melhoria para a sua sociedade. A gente pode estar falando de um aluno que, através de um trabalho, de um projeto de pesquisa, possa desenvolver uma nova tecnologia. Ele é um empreendedor. Também as empresas, à medida que elas criam novos produtos e serviços e tentam se posicionar no mercado com novas iniciativas, essas empresas estão empreendendo, de fato, tomando risco do processo. Quando se cria uma inovação, ela está tomando risco da inovação. A gente fala também em Estado empreendedor, quando o Estado promove iniciativas, também assume o risco de determinadas iniciativas visando um resultado. Mas hoje, um tema específico, quando fala de empreendedorismo, a gente vai abordar, hoje aqui, a universidade empreendedora. De forma, a universidade também se coloca como um ator empreendedor, de que forma a universidade pode assumir alguns riscos e gerar um benefício para a sociedade. Esse tema é de extrema importância para a gente, principalmente no cenário atual. A gente está enfrentando uma pandemia que depende de muito conhecimento, para a gente desenvolver iniciativas para uma resolução desse grande problema que a gente vem enfrentando. E, adicionalmente, tem todo o impacto do que a gente já vinha caminhando para uma, que se chama Indústria 4.0, Sociedade da Internet, das redes sociais, essa nova era que todo mundo está vivenciando, e percebeu, principalmente, com o impacto da pandemia, algo que talvez demorasse 10 anos para se consolidar, e a gente está na marra aí, precisando consolidar isso em seis meses. Então, todo esse aprendizado, esse tipo de mesa redonda, virtual, tudo isso que era muito novo para muita gente, passou agora a ser parte do cotidiano. E não só essa, como diversas outras tecnologias que têm entrado aí, vão multiplicar todo o cenário. E boa parte das inovações, essa relação entre empreendedorismo e inovação, ela é antiga, né? O Peter já colocava essa relação da importância do empreendedor, cada cabo, as inovações. E a universidade, hoje, tem um papel central, tanto no empreendedorismo, quanto na inovação, tendo em vista que boa parte das inovações dependem de uma base sólida de conhecimento, que é multidisciplinar, e essa adaptação, uma nova visão da universidade, que não é somente na universidade do ensino, não é só da pesquisa, mas a universidade que tem um compromisso de impacto social, econômico e ambiental na sua região, tem provocado aí um novo cenário dentro das universidades. Então, por muito tempo, aquele cara que era visto como um professor empreendedor, ou a universidade empreendedora, isso já não foi muito bem visto lá atrás, mas a gente tem hoje uma outra concepção, uma mudança de paradigma nesse sentido, e uma discussão que evolui. Então, a nossa proposta, hoje, aqui, é trazer essa discussão sobre o que é uma universidade empreendedora, quais são os exemplos, quais são os ativos que existem numa universidade, e como a universidade se aproveita desses ativos para criar novas tecnologias e novos negócios, e, por fim, depois a gente discutir alguns indicadores, como a gente avalia uma universidade empreendedora, como a gente entende a universidade empreendedora quanto à sua maturidade e capacidade de desenvolver, tomar risco e desenvolver ações empreendedoras. Então, a gente, estou convidando aqui hoje, e agradeço imensamente, em nome de todo o Sistema Inova UFRJ, a presença do professor Tiago Renô, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rural do Rio de Janeiro, professor Paulo Grangeiro, da Universidade Federal de São João del Rey, de Minas, e da professora Marisa Almeida, da Unirio. Então, muito obrigado pela presença, pela participação. São, sem dúvidas, três grandes especialistas aí no tema, e eu tenho muito prazer de estar aqui discutindo, debatendo com pessoas, que eu me inspirei muito aí no trabalho de vocês, para desenvolver as iniciativas que hoje vêm culminando na construção de uma UFRJ em Macaé, onde eu sou professor, mais empreendedora e mais ligada à sociedade, às demandas tecnológicas. tecnológicas. Então, primeiramente, eu vou convidar, para a gente fazer uma espécie de uma mesa redonda, se é que imaginem aí uma mesa redonda aqui no virtual, e vou começar convidando o professor Paulo Grangeiro, que veio de mais longe, né, para essa mesa. Então, vamos fazer assim, cada um vai ter cerca de dez minutos para apresentar, né, trazer esse conhecimento, e depois a gente faz um debate aqui, alinhando aí, né, alguns conceitos, expectativas, e buscando criar um novo conhecimento aí sobre tema. Então, eu vou passar primeiramente, primeiro agradeço, né, então, Marisa, Tiago, obrigado, eu vou passar a palavra agora para o Paulo Grangeiro, e na sequência vocês voltam aqui. Paulo, o bala está contigo. Obrigado, boa tarde a todos e todas, eu que agradeço imensamente a oportunidade de participar dessa mesa redonda, agradeço o sistema Inova, da UFRJ, e cumprimento os meus colegas aqui da mesa, vou compartilhar a minha tela. O assunto que eu vou abordar, então, é a universidade empreendedora, primeiro definindo o que é uma universidade empreendedora, ela é caracterizada pelo conjunto de ações que se passam dentro do ambiente universitário, como criação de novas empresas, mas também a transferência de tecnologia e a geração de outras fontes de renda, como, por exemplo, os serviços que a universidade pode prestar. Mas, todo esse empreendimento, ele é pautado na pesquisa científica. A pesquisa científica, ela é a base para a geração do conhecimento e depois transformar esse conhecimento em riqueza, seja em patentes, sejam em licenciamentos dessas tecnologias para outras empresas, seja para estimular a criação de novas empresas usando essas tecnologias. Mas, tudo isso tem que começar por um problema. E a nossa mudança de mindset é, primeiro, pensar no problema que seja uma necessidade das pessoas, para que a gente possa pensar nas soluções. O que, normalmente, se faz hoje na universidade é que, primeiro, se pensa na solução e depois vai em busca de um problema. Não. Temos que mudar o mindset. Primeiro, pensarmos no problema. Quais são as necessidades que essas pessoas têm, que essas empresas têm, para depois pensar uma solução. Uma das estratégias, uma das ferramentas para se pensar a solução hoje, a mais moderna, é o Design Thinking, que foi consagrada lá nos anos 2008, 2009, por Tim Brown, o CEO da empresa Ideal, na Califórnia. E as soluções, elas são pautadas em três pontos principais. O negócio, ele tem que ser viável, tem que ser possível de acontecer, e tem que ser um desejo das pessoas, uma necessidade das pessoas. Então, se a solução é viável, possível e desejável, aí sim, nós temos uma solução para atender a um problema. Vou mostrar alguns modelos que existem, os modelos, por exemplo, nos Estados Unidos, são dois tipos, basicamente, o modelo de universidades que focam na formação de startups, ou na geração de royalties. e Utah é uma universidade que tem um modelo de gestão de comercialização de tecnologia orientado a gerar startups, criação e desenvolvimento de empresas, com o dinheiro que vem do Vale do Silício. E aí, seed money é extremamente importante para que esses negócios apareçam a partir da universidade. Diferentemente, o MIT, ele tem um modelo de gestão que é baseado no regime de geração de receitas a partir de licenciamento de tecnologias, a partir de royalties. Nós podemos dizer que o modelo brasileiro, ele está mais parecido com o modelo do MIT do que o modelo de Utah. Mas é claro que há uma diversidade muito grande no Brasil. No MIT, tem uma disciplina super concorrida, a 2009, ou 2009. é uma disciplina aonde os estudantes, eles são misturados em diferentes expertises, então é o engenheiro com o biólogo, com o químico, com o economista, para pensarem em problemas e propor soluções. E aí, eles utilizam um framework de 24 passos para serem seguidos. E eles aprendem, então, a empreender. O que é interessante no MIT é que existe dinheiro, fomento, 5 mil dólares, 10 mil dólares para a prototipagem. Dependendo do nível, consegue-se 30 mil. E a universidade, ela é conectada com fundos de investimentos que chegam a dar até 300 mil dólares para ideias que surgem. E o fundamental é a prototipagem. Os estudantes são encorajados a montar protótipos, para testar protótipos, para validar com os seus clientes os protótipos. lá na Universidade de Stanford, também, uma das pioneiras e incubadoras de empresas, lá nos anos 50, a HP foi a primeira empresa incubada numa universidade, a Stanford foi a primeira empresa, foi a primeira universidade a ter uma incubadora de empresas. Eles também têm disciplinas que são favoráveis à ideação e, nesse caso, existe a Hacking for Defense, que foi criada por Steve Blank, e o Steve Blank foi um dos pioneiros do movimento de startup enxuta, junto com Eric Reis, e essa disciplina é uma disciplina que o governo americano aposta em soluções para a área militar. E aí, os estudantes conseguem ter dinheiro para poder montar os seus protótipos também. A China não está para trás em relação a isso. A Tsinghua, que é a primeira universidade chinesa a estar entre as 20 melhores do mundo, ela aposta muito em disciplinas práticas, ela tem uma infraestrutura infinita para que as pesquisas possam ser desenvolvidas, e eles têm condições de desenvolver e criar empresas, criar as startups. Então, a China já percebeu isso. E o Brasil? A Associação de Empresas Juniors vem, há alguns anos, já elencando as universidades mais empreendedoras, levando em consideração a extensão, a cultura empreendedora, o capital financeiro, a infraestrutura, a internacionalização e também a inovação, e o que se percebe é que a USP, a Unicamp e a UFMG são consideradas as universidades mais empreendedoras que nós temos hoje no Brasil. A USP, porque tem uma agência de inovação, que é a AUSP, em que ela é uma agência que fomenta a cultura empreendedora, então, ela estimula a criação de eventos, como, por exemplo, o Biomedicine, que aconteceu em 2018, que conecta pesquisadores, empresários, estudantes, para pensarem e se conectarem para a realização de projetos, para a solução de problemas, e, claro, eles também têm uma disciplina de prototipagem, da Poli e da USP, que é o professor Eduardo Zancu, o responsável por ela, que é o InovaLab. Nessa disciplina super disputada na USP, as empresas vêm com desafios, colocam dinheiro e os alunos, com esse dinheiro, fazem protótipos, pensando na solução desses problemas. A Unicamp também tem um ecossistema favorável, ela também tem incubadora de empresas, premiam os seus empreendedores, tem a agência também de inovação, tem uma conexão com os ex-alunos, que é a Unicamp Venture, e o ecossistema da Unicamp, especificamente, tem 815 empresas filhas, empresas formadas por ex-alunos da universidade. Só para vocês compararem, o MIT tem 30 mil empresas de ex-alunos. Então, só para vocês verem a diferença de dimensão entre nós e os Estados Unidos. Essas empresas da Unicamp faturaram, em 2019, quase 8 bilhões de reais, e estão relacionados com quase 34 mil empregos diretos. E a decisão é transferir a tecnologia ou fazer a abertura da empresa? E eu acho que esse é o maior desafio hoje do pesquisador e da universidade. Então, ela tem que estar preparada para estimular não somente o licenciamento da tecnologia, mas também estimular a abertura de empresas. Eu trouxe dois exemplos. Um deles é um produto que foi desenvolvido pelo professor Humberto Ferraz da USP, que é o Vonal Flash, é um antiemético, é um medicamento para enjoo, que foi licenciado para a Biolab. Esse produto representa 90% de todos os royalties da USP. Para vocês terem uma ideia, uma dimensão disso, foi em 2018 o equivalente a 3,5 a 4 milhões de reais só desse produto. se a gente pensar na política de inovação, um terço desse dinheiro fica para a universidade, um terço para o departamento, um terço para os inventores, é para o CPF do inventor. Um outro exemplo é a abertura de empresa e não podemos deixar de ter um exemplo muito importante que é do Nível Ziviani, um professor da UFMG, o professor responsável que trabalha com ciência da computação responsável em trazer a Google para a América Latina, a Google se instalou em Belo Horizonte por causa da empresa dele, então é um professor que já veio abrindo empresas e hoje ele tem a CUNUME que está incubada no BHTEC, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, uma empresa de inteligência artificial tendo como clientes bancos, Unimed e resolvendo problemas da sociedade. Mas não tem ninguém melhor no Brasil para falar de universidades, ecossistemas de empreendedorismo do que Paulo Lemos no seu livro onde ele mostra que o ecossistema ele é formado por vários atores como, por exemplo, as startups, a infraestrutura física dos laboratórios, o apoio do governo, os agentes do ecossistema como lideranças, empreendedores, gestores e profissionais relacionados ao ecossistema os recursos para a P&D, os alunos, os professores, o capital humano extremamente importante para isso acontecer, o regime de comercialização, o escritório de transferência de tecnologia, os portfólios de patentes, as universidades têm que deixar isso muito bem apresentado, divulgar as suas patentes, a Innova da Unicamp, por exemplo, ela aposta semanalmente as suas tecnologias buscando empresas para licenciar. Tem que ter tecnologia, tem que ter incubador, para auxiliar essas empresas que estão nascentes e dependem de uma infraestrutura inicial, cursos de administração, faculdades de administração, centro de empreendedorismo, os aluminais, a USP, a Poli, tem um grupo de aluminais que só no ano passado já gerou quase 30 milhões de reais e o rendimento desse dinheiro é alocado na Poli para desenvolvimento de novos projetos. Empresas estabelecidas, parceiros e fornecedores e, claro, capital, conhecimento e conexões. Gostaria de fazer uma propaganda de um livro sobre empreendedorismo universitário, ele é grátis, eu sou um dos colaboradores, o organizador é o professor André Luiz da Silva, ele é da UFOP, me sigam nas redes sociais, eu faço muita propaganda e coloco oportunidades sobre empreendedorismo, gratidão. Está ótimo, obrigado, professor Paulo, excelente explanação aí. Eu vou convidar agora o Thiago Renô para complementar esses conhecimentos sobre universidade empreendedora. Thiago, contigo. Opa! Olá, tudo bem? Gostaria de cumprimentar o Cadu e toda a equipe do Sistema Inove UFRJ, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Queria cumprimentar a minha amiga Marisa também, e o colega Grangeiro, o Paulo Grangeiro, que acabou de fazer uma apresentação interessante. Bom, vamos lá. Eu acho que quando todo mundo, o Paulo começou dessa forma, eu vou começar dessa forma, e acredito que a Marisa também vai começar dessa forma. Acho que é importante a gente explicar o que é a universidade empreendedora. Eu não vou usar, tá, Paulo? Eu estou vendo aqui o que você está pedindo para tirar a tua apresentação. Eu não vou... Ah, não, é o Cadu, né? Está pedindo para sair, né, Cadu? Isso aí, pronto. Bom, então, a universidade empreendedora, é o conceito central, que eu acho que a gente tem que discutir nisso, é basicamente uma universidade que atua de forma proativa para capitalizar os conhecimentos que são gerados nas suas atividades acadêmicas. Como foi bem falado aí pelo Paulo, isso é um sistema, não adianta a gente falar de incubadora, falar de escritórios de transferência de tecnologia, de parque tecnológico, de contratos de P&D entre a universidade e empresas, nenhuma dessas peças funciona de forma separada, né, então, todos os autores, né, o Paulo Lemos, quando olha lá o caso da Unicamp, né, o Paulo Grangeiro, agora, quando apresentou os casos americanos, enfim, qualquer caso, a chave do sucesso diz respeito para todos esses entes, todas essas peças estarem funcionando de forma integrada, assim, sistêmica, né, então, não é à toa que se usa muitas metáforas de ecossistema, de sistema, enfim, e coisas do tipo. Então, bom, esse é um primeiro ponto, a universidade empreendedora é a universidade que atua de forma proativa para capitalizar, para, né, levar ao mercado os conhecimentos que são gerados nas suas atividades acadêmicas. Por outro lado, né, a universidade também tem uma série de atuações que são voltadas para o desenvolvimento social, né, já há um tempo, assim, que eu percebo, olhando as universidades brasileiras, que essas duas vertentes, elas tendem a estar separadas, né, então, muitas vezes, a parte que fala de inovação, mercado, né, ela está nas pró-reitorias de pesquisa, ela está voltada mais para a coisa da pesquisa, enquanto a parte social muitas vezes acaba mais associada à extensão, embora exista muita extensão tecnológica, principalmente na área de agricultura, né, lá na rural, a minha, né, a universidade da qual eu faço parte, tem muita extensão, é, é, é universitária que é a extensão tecnológica mesmo, mas, no geral, né, quando você olha os projetos sociais, eles acabam se albergando ali, o que, ao meu ver, gera um problema, principalmente porque o mundo da extensão nem sempre ele está tão integrado assim com a pesquisa, não é tão evidente assim a integração das atividades de extensão básicas com o mundo da pesquisa, então, tem esse outro mundo aí social que não é o que a gente está, o que eu, pelo menos, estou discutindo agora, eu estou falando da universidade empreendedora que é uma universidade que vai lá e gera negócios, né, ela gera aplicações para as atividades de pesquisa, enfim, para as tecnologias que foram geradas, então, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho central na discussão, gente, que não é muito falado, mas que eu acho que deve ser sublinhado e bem realçado, é que não são todos os setores econômicos que se relacionam com a universidade, não são, né, tem setores que se relacionam mais, são os chamados setores de base tecnológica, né, então, é, isso aí já exclui um monte de instituições de ensino superior desse tipo de relacionamento, porque você, na verdade, tem que ter atividade de pesquisa, de conta, especificamente nesses setores que são os setores que as empresas são de base tecnológica, né, então, a gente está falando de Macaé, Apple, petróleo, evidentemente, é um setor, né, de base tecnológica que envolve muita tecnologia, historicamente, aonde tem petróleo, tem P&B, tem empresa inovadora, enfim, né, saúde, né, estou focando no caso da UFRJ, né, saúde é outro setor, né, inclusive até de forma curiosa que na UFRJ o mundo das ciências da vida, né, e o mundo da engenharia e tal, que é muito ligado ao petróleo, é curioso que eles tenham essa, essa trajetória rachada, né, essa trajetória nem tão azeitada, né, assim, que se traduziu na prática, no passado, com a criação da BioRio, de um lado, e do parque tecnológico lá, ligado à COP, do outro, e é muito curioso isso, eu não sou da UFRJ, mas fui aluno da UFRJ, na graduação e no doutorado, então, me sinto bem à vontade de falar sobre isso, e a questão social, né, que seria a incubadora de cooperativa, já tomou outra rota, diferente, né, então, eu sinto que é um desafio grande do sistema Inova UFRJ, de promover essa, esse sistema, né, essas coisas se conversarem mais, até porque existem muitas correlações entre esses mundos, eu vou dar dois exemplos, assim, né, quando eu trabalhei lá na FAPERJ, eu trabalhei com a Eliette, né, com a Eliette Busquelar, que hoje em dia é a diretora científica da FAPERJ, e ela uma vez contou um negócio interessante, né, um dos projetos da Eliette é um sangue artificial, né, um, o que que é isso, né, é uma substância que é injetada no corpo das pessoas e que mantém a pressão sanguínea, né, enquanto a pessoa não foi atendida lá no SAMU, enfim, não recebeu sangue e tal, e que isso pode salvar muitas vidas, então, a pesquisa dela era sobre isso, e ela comentava que, pô, um dos saltos que ela conseguiu dar na pesquisa dela foi quando ela interagiu com engenheiros da área de petróleo, porque, né, o petróleo, ela explicou, né, o petróleo é um fluido não newtoniano, então ele é parecido com o sangue, então os modelos matemáticos que rodam no mundo do petróleo rodam bem também no mundo do sangue, né, e aí depois disso, né, num outro momento, quando eu estava lá à frente da agência de inovação da UF, surgiu na época um pedido de possível proteção de propriedade intelectual de um aditivo, né, para dutos de petróleo e tal, que usava uma tecnologia ligada à nutrição, né, e tal, ligada a sistemas sanguíneos, então essas coisas se conversam, embora muitas vezes não pareça, né, lá embaixo, lá na base científica tecnológica mesmo, elas estão se conversando. Então, bom, eu já defini o que é a Universidade Empreendedora que a gente está falando, eu já explicitei que não é em qualquer setor, eu acho que esse é um ponto muito importante, tá, e aí agora eu vou começar a falar do que eu prometi falar, que é a base de recursos versus o perfil das empresas que são criadas. Por que eu quero me ater a isso? Porque, no mundo, vamos dizer assim, leigo, né, a expectativa que é criada em cima dessa coisa do empreendedorismo universitário é que vai nascer, pô, dentro de uma UFRJ, dentro de uma FMG ou um Google, né, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, não tem nenhuma chance de nascer um Google numa universidade brasileira. E eu estou dizendo isso porque lá nos Estados Unidos, né, o MIT, por exemplo, que foi usado como exemplo, eu também gosto de usar o MIT muito como exemplo, porque o MIT foi criado em 1862, né, então o Brasil era escravocrata ainda e tal, tinha escravo, o MIT já tinha sido criado, o MIT foi usado pelo norte para desenvolver tecnologia militar para ganhar do sul na guerra de secessão, né, esse padrão só foi se reforçando até chegar lá na Segunda Guerra Mundial, todas as tecnologias que nasceram no Departamento de Defesa americano, né, um país que, pô, um terço do gasto de P&D norte-americano é feito com encomendas governamentais, né, então, os dados oficiais mostram que as empresas performam dois terços do P&D, que dois terços dos doutores estão nas empresas, mas tem que falar que dois terços da grana total que vai para P&D nos Estados Unidos é do governo federal, né, juntando os editais e tal normal das agências de fomento com as compras governamentais que envolvem P&D, todas essas empresas, o Google, a Amazon, todas elas têm contratos com o Departamento de Defesa americano, certa vez eu li aí numa matéria tilt do UOL, né, contando a relação do óculos do Google com o projeto de mira eletrônica do Departamento de Defesa, né, a relação do serviço de cloud da Microsoft com um contrato que ela ganhou do serviço de cloud lá do Departamento de Defesa que antes era da Amazon e agora estavam brigando, então, esses filés, né, vamos dizer assim, desses contratos com o Departamento de Defesa é que abrem espaço para nascer essas startups altamente inovadoras fazendo realmente uma revolução tecnológica, mas assim, com um tipo de inovação que jamais aconteceria sem um investimento maciço do governo com o argumento da guerra, né, uma coisa que só acontece nos Estados Unidos, não tem outro lugar esse modelo aí, né, do MIT, de Stanford, enfim, isso não tem, né, então assim, o que acontece no Brasil? Isso não quer dizer que no Brasil não seja importante ter, né, empreendedores de uma academia, então, o que acontece no Brasil? No Brasil, o que eu percebo é que, né, as empresas, a universidade, ela tem lá uma base de recursos, né, que é muito voltada, o que é abundante na universidade? Né, recursos humanos, né, conhecimentos multidisciplinares, né, e equipamentos caríssimos que estão ali disponíveis para uso, para, né, para compartilhamento, então, essa base de recursos, assim, vamos dizer, ligada ao mundo científico, né, ela acaba moldando muito os laboratórios universitários para prestarem serviços de P&D, prestarem serviços de consultoria, e quando nascem empresas desses laboratórios, elas herdam essas bases de recursos, embora a maior parte dos planos de negócio dessas empresas quando nascem, né, sejam voltados para produto, ou seja, não, nossa empresa vai crescer, a gente vai lançar um produto no mercado, o produto vai estourar, na prática, essas empresas acabam emulando aquela mesma lógica lá do laboratório de onde elas vieram, né, se atuando como empresas basicamente de serviço, né, que não crescem, empresas de serviços customizados, especializados, que não vão ter um perfil de crescimento, né, então, essa é a história de várias empresas que nasceram na incubadora da COP, de várias empresas que nasceram na incubadora da BioRio, de várias empresas que nasceram na incubadora da PUC, né, o Nível Ziviani que foi, que comentou, né, por acaso, olha só, uma coincidência nessa história, eu era estagiário numa consultoria em 2002 quando fizemos o plano de negócio do Nível Ziviani da empresa dele que foi comprada pelo Google, né, tem até um artigo, o caso da AQAM, que eu sou um dos coautores, que é o José Arnaldo Deutsch, que na época era o, foi o consultor do Nível, era estagiário do José Arnaldo, né, e, e assim, aquela empresa não faturava, aquela empresa nunca ia crescer, né, o que foi comprado ali? O que foi comprado ali é que tinha uma questão de linguística, né, os algoritmos do grupo lá do Nível rodavam muito bem no português e em línguas latinas, melhor do que os algoritmos do Google, né, e o Google precisa de semântica para fazer as suas propagandas, para fazer as coisas, então o que foi comprado ali foi a capacidade semântica lá do grupo de pesquisa do Nível, é por isso que o P&D do Google se instalou na UFMG e é por isso que lá no UFMG é o único lugar fora dos Estados Unidos que tem acesso ao algoritmo original lá do Google, enfim, por conta dessa questão específica, né, de uma competência tecnológica, foi isso que foi comprado, né, mas assim, aquela empresa sozinha com aquela competência tecnológica, ela jamais cresceria, então o que eu acho, assim, né, para fechar a minha fala, então, né, nós estamos falando aqui de empreendedorismo acadêmico, de alto impacto, de alta tecnologia, né, isso não acontece em qualquer setor da economia, então nem adianta perder tempo com os setores que não são setores de base tecnológica, porque eles não vão apresentar desafios que vão juntar o objetivo científico de pesquisa com o objetivo de mercado, senão vai acontecer, aí dissipa muita energia, a coisa acaba não funcionando, não é qualquer setor, não é qualquer área do conhecimento dentro da universidade, mesmo nas áreas de conhecimento são laboratórios específicos, né, então você pega lá no FRJ, né, que é o caso de vocês, eu arriscaria dizer que tem, vamos dizer assim, uns 20 laboratórios que é da onde sai 90%, né, 80% dos projetos de relacionamento com empresa, de startup, eu lembro assim que na época que eu estudei lá em incubadora da COP, tinha muitos projetos que nasciam de 3, 4 laboratórios específicos lá da COP, imagino que lá no centro de saúde seja parecido, então não é um negócio assim de escala que vai acontecer na universidade inteira, né, não é, talvez não seja a universidade que é empreendedora, talvez sejam unidades da universidade que se comportam de forma empreendedora e que muitas vezes até tem que navegar contra a corrente, né, porque esse sistema, ele envolve uma fundação, né, que pode ser a Coptec, pode ser a José Bonifácio, envolve incubadoras, envolve, né, patentes, envolve contratos de P&D e consultoria com empresas, envolve MBA, porque muitas vezes é o MBA que é a ponta de lança para trazer o contrato de pesquisa, né, então esse sistema, ele tem que rodar de uma maneira integrada, isso é, isso é, não é assim, é fractal, né, então a incubadora é da Coppe, não é de toda a UFRJ, então lá já tem uma lógica de funcionamento, aí já o NIT é da universidade como um todo, mas também já, o azeitar isso não é tão simples, né, então essa é a questão, e essas empresas que nascem, então, portanto, né, que herdam essa, eu chamo, né, que lá, o Henry Tskowicz, né, que a Marisa já, né, teve aí, trabalha com ele há tanto tempo, conhece bem o trabalho dele, eu e a Marisa, a gente tem uma proximidade cognitiva nesse mundo, que a gente já trabalhou 10, 15 anos, né, com o mesmo orientador, enfim, então tem uma, uma certa, o Henry Tskowicz tem um trabalho que ele diz que, né, os, as quase firmas, né, as quase empresas que existem dentro das universidades, né, eu diria que quando sai um spin-off e é criado uma empresa de uma tecnologia universitária, ele vira um quase laboratório, né, então ele fica ali se comportando como mais um tijolinho numa ponte que vai jogar para o mercado as tecnologias e que vai, né, para aquelas poucas empresas que não são muitas, aquelas poucas empresas que vão ter capacidade de fazer P&D e vão ter capacidade de se relacionar com universidades. Tá, e por último, um insight que eu tive quando o Paulo Grangeiro comentou da, do dilema entre licenciar ou criar uma startup, né, até uma dica para o Nietzsche, que muitas vezes o Nietzsche não sabe disso, o Scott Shane, né, no livro dele Academic Entrepreneurship, ele pega, sei lá, três mil tecnologias, duas mil e tantas tecnologias do MIT, analisa as características das tecnologias e desenvolve tipo um questionário que traz o perfil da tecnologia se esse perfil é mais para licenciar ou para criar uma startup. então ele explica lá uma tecnologia de propósito genérico, né, que serve para um monte de coisa, geralmente ela é boa para um startup porque uma empresa não vai licenciar uma tecnologia que serve para um monte de coisa, ela quer uma solução de um problema específico, então ele vai explicando lá os perfis, então ele desenvolve tipo um questionário mesmo que você com aquele questionário consegue saber se aquela determinada tecnologia é mais viável para ser licenciada, né, ou se o ideal licenciado por uma empresa pré-existente, que já está no mercado ou se o ideal é você estimular a criação de uma startup para explorar aquela tecnologia. É isso, gente, não quero me alongar, obrigado, Cadu, mais uma vez pelo convite e vamos seguir. Bom, obrigado, Tiago, eu que agradeço, ótimo aí, e a gente vai ter mais um tempinho aí para a gente discutir e aprofundar um pouquinho mais esses assuntos. Vou convidar agora a professora Marisa da Unirio, o Tiago já apresentou, já introduziu, mas Marisa, obrigado, é um prazer estar falando mais uma vez com você. Obrigada por estar aqui, obrigado pelo convite, Cadu, eu acho, eu estou muito feliz de estar aqui, eu quero dar boa tarde para todos e para todas, ao Paulo, que eu conheci hoje, prazer, né, estar te conhecendo aqui, o Tiago, que é colega, como ele já falou, né, a gente trabalhou com o mesmo orientador, a gente já dividiu N congressos, N discussões sobre universidade empreendedora sobre inovação, e eu estou contente da gente poder estar aqui, eu acho que nesse período de distanciamento social, essa possibilidade da gente dividir conhecimento, da gente compartilhar a conversa de forma virtual, para mim, se a mesa está virtual ou se está física, já está fazendo pouca diferença, né, a gente já está aqui e está conversando, tentando se adaptar a falar olhando para a câmera, ao invés de olhar para a tela do computador. Então, o que eu vou falar aqui? Eu vou fazer umas coisas um pouquinho diferentes, eu quero falar de duas pesquisas que eu fiz recentemente, com um grupo de pesquisadores, eu trabalho na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, no curso de engenharia de produção, e eu também sou vice-presidente da Triple Helix Association, que é uma associação de pesquisadores que trabalha com a relação universidade-empresa-governo, com o conceito da hélice-triplice. Então, com um grupo de pesquisadores dessa associação, nós fizemos duas pesquisas interessantes, uma para a gente tentar identificar indicadores de universidade empreendedora, né, olhando para a nossa realidade no Brasil, mas numa pesquisa conectada com o universo internacional, e outra, o que as universidades empreendedoras estão fazendo no Brasil no contexto da COVID, tá? Eu vou tentar compartilhar a minha tela. Não, mas não tá indo, né? Como é que eu faço aqui, Cadu? Você me ajuda? Eu queria compartilhar meu PowerPoint. Vitória, acho que pode dar um help aí. Oi, tudo bem? Oi. Então, na tela do StreamYard, embaixo, tem uma barra aí, tá escrito Share Screen. Sim, eu tô nela. Qual das opções que eu esqueci? Vou falar Share Screen? Isso. Mas aí não tá entrando no meu PowerPoint. Você aperta Share Screen, e aí, confirma, e vai lá no seu PowerPoint. Pronto. Não foi? Não, aqui ainda não tá compartilhando sua tela. Bem, independente de compartilhar, eu fico perdida, eu tô preocupada com os 10 minutos, tá? É porque cada dia uma tecnologia diferente, cara, isso é muito complicado, viu? Então, deixa eu falar, então. Ah, tá aparecendo aqui, apareceu e sumiu, não foi? Aparecimento pra mim. Tá indo agora pra vocês? Ou não? Sim, tá indo, agora foi. Ah, então tá. Então, essas duas pesquisas que eu falei, que eu fiz com dois grupos diferentes, algumas pessoas participam dos dois, que analisam, a gente quer entender o que é a Universidade de Empreendedora no Brasil. eu, a gente tá usando um conceito um pouco mais amplo do que foi falado, a gente tá trabalhando com universidades que contribuam, um conceito em que a gente considera a Universidade Empreendedora, universidades que contribuem pro desenvolvimento econômico e social do ambiente que ela tá, né? Então, ela pode ter tanto a dimensão social como a dimensão tecnológica, pode ser alta ou baixa tecnologia. Ambas são igualmente indispensáveis pro desenvolvimento econômico, pro desenvolvimento social, e num país com características do Brasil pro desenvolvimento, pro, pro, pra diminuição das desigualdades sociais, e pra enfrentar determinados tipos de problemas sociais. Então, essa primeira pesquisa sobre indicadores de universidade, empreendedora, a gente trabalha com essas duas dimensões, que tem uma lista de coautores, né? O Plonsky lá da USP, o Justin também da USP, Adelaide Baeta da, o FMG, a Branca Terra da UERJ, tá? E a gente queria, ligado a um projeto de pesquisa internacional, o Global Entrepreneurial University Metrics, que é um projeto desenvolvido pela Triple Relics Association, criado pelo Henry Tskovic, a gente começou a discutir quais são os indicadores, as métricas que dizem o que uma universidade empreendedora faz. Se a gente olhar para os rankings internacionais, se a gente olhar até para as metodologias de avaliação que dá nota 4, 5 para os mestrados ou para os doutorados ou para a graduação desenvolvidas pelo INEP e pela CAPES, elas contemplam alguma coisa do que nós fazemos, do que as universidades empreendedoras fazem? Essa é a nossa pergunta de pesquisa. Ela é uma pergunta também que ela resolve um gap teórico. o que a gente não tem é teoria sobre esse tipo de assunto. A gente começou pensando em indicadores que falassem aspectos internacionais e aspectos locais. A gente avaliou como é que era o sistema de, estudou como é que era o sistema de avaliação do ensino superior no Brasil e fez uma pesquisa nas universidades, fizemos dois surveys, tá? e a gente olhando no sistema de avaliação de educação superior no Brasil, os sinais que foi reformulado em 2004 e quando ele tem lá dez indicadores que estão aqui elencados na parte inferior da tela, o que que são, como as universidades são avaliadas, para cada item desse você tem uma série de sub-itens. O único que poderia falar da dimensão da universidade trabalhando no ambiente externo dela, seja no desenvolvimento econômico ou social da região ou do país onde ela está integrada, é esse que fala de responsabilidade social das universidades empreendedoras, que é o item três. Esse é um dos principais indicadores quando você olha os rankings internacionais nas avaliações da da dos da CAPES dos mestrados e doutorados agora, ou ter mesmo avaliações de sistemas como o que o Brasil Juniors desenvolveu ou o que a Folha de São Paulo desenvolveu, que é o número de patentes que aquela universidade tem, nesse ranking ele é avaliado pelos professores, não pela universidade. Ele entra na avaliação dos professores, não das universidades. Ou seja, a gente tem um sistema que avalia as nossas universidades, que dá nota para as nossas universidades e ele ignora toda essa relação externa que se tem. É uma coisa muito ínfima desse ponto de vista isso aí, quer dizer, ele avalia só a universidade para dentro dela, ele não olha a universidade no conjunto das suas relações externas, que, a meu ver, o nosso ver é uma falha, tá? Então, a gente foi fazendo isso daí e quando ele faz isso, é interessante voltar aqui, esse sistema, como vocês possam ver, é uma lei de 2004. Em 2004, a gente estava aprovando a lei de inovação, ou seja, ao mesmo tempo que o sistema de ciência e tecnologia discutia uma lei de inovação, uma lei que facilitava a interação da universidade com as empresas, o sistema de avaliação avaliava essas universidades ignorando toda essa discussão, ou seja, a avaliação ao qual as universidades são submetidas ignora se ela tem incubadora, se ela tem parte tecnológica, se ela cria spin-off, se ela tem contrato de transferência de tecnologias, etc., quer dizer, elas ignoram o número de incubadoras que são quase 400 no Brasil, a quantidade de empresas criadas, incubadas, que são 2.300, quase 3.000 empresas graduadas, mais de 50.000 postos de trabalho e um faturamento superior a 15 bilhões. Ela ignora, isso não faz a menor diferença para o MEC quando nos avalia, quando avalia as universidades. Ele também não olha o empreendedorismo social, que são as 80 incubadoras de cooperativas ou de empreendimentos solidários, ou seja, os sistemas de ranqueamento, seja os sistemas internacionais, seja o nosso sistema de avaliação de ensino no Brasil, ele não olha para esse trabalho que é feito dentro das universidades. Então, nós fizemos dois questionários, um primeiro que a gente tinha 51 perguntas, depois a gente fez um outro menor, e a gente fez uma amostra para a região. Eu estou mostrando aqui a amostra da... A gente pegou o resultado do levantamento que o CNPq faz para a avaliação do... CNPq, não, MCTI faz para a avaliação da implantação da lei de inovação e todas as universidades que responderam aquilo relativo ao ano de 2015, foi o ano que nós começamos a pesquisa, tá? Eram 119 universidades, a gente tinha que ter uma amostra que a gente viu com estatística que era de 36, e tinha que ter... Mas nós tivemos 41 respostas. E o que a gente encontrou, tá? A gente fez uma análise, né, de análises multivariadas, onde a gente, pegando todas essas características, a gente tentou avaliar as universidades, dividindo ela em três graus, né? Olhando a metodologia e os conceitos teóricos que o Henry Schofitz fala, né? A gente tem um grupo de universidades que a gente chama de emergentes, dentro dessa área de... de atuação como universidade empreendedora. Essas universidades emergentes, o que é que elas estão fazendo? Elas estão montando núcleos de inovação tecnológica. Elas estão numa fase muito incipiente das suas atividades. A gente tem um outro grupo de universidades intermediárias, onde ela já avança, tá? Ela tá, ela tem uma relação, ela consegue avaliar os... as patentes, ela tem patentes, ela faz esse registro de patentes, dos contratos, etc, e tal, mas ela ainda não atua no desenvolvimento econômico regional, ela não cria empresas ainda naquela região. E é, no caso, a uma universidade madura que a gente acha que é a que tá mais desenvolvida. Olhando pras universidades brasileiras, por essa metodologia e pelas questões, a gente viu que essa teoria que o Henry tinha desenvolvido, ela fazia nexo com a nossa avaliação. A grande parte das universidades que responderam a nossa amostra nessa segundo levantamento, eram universidades que tinham nota 4 e 5 no avaliação do MEC. A grande parte, 90% são universidades federais, aliás, muito mais. A gente só tem duas privadas, universidades privadas, que são duas PUCs, que são universidades não lucrativas, confeccionais, e a gente, que estão nessa amostra. Então, a grande parte das nossas universidades, ela ainda patina nisso daí. Pode ser por duas questões, né? À medida que não é avaliado, a direção também dá pouco apoio para isso daí. E o papel que a gente vê na pesquisa também é que o papel da governança, da direção da universidade nesse caminho, ele é muito necessário. Não basta uma atuação de baixo para cima dos professores. A atuação da direção da universidade nesse caminho é extremamente importante. A gente chegou numa relação de indicadores que eu vou só mostrar aqui rapidamente, onde a gente pergunta, né, se ela tem uma política de propriedade intelectual bem definida. Como é que aquele gestor que nos respondeu, a gente mandou o questionário para os NITs? Como é que ele avalia o estágio de implantação para ver se existe adesão entre a gente encontrar a universidade na fase madura e se ela está madura mesmo, né? A gente viu que tinha uma grande aderência. Se ela tem políticos e procedimentos de recompensa. Aquilo que o Paulo te falou, da divisão na USP entre a universidade, o departamento e quem fez a pesquisa, tá? Dos royalties do remédio ou de qualquer outro contrato que seja feito. Esse tem uma grande adesão entre você ter isso e você ter melhores resultados. Apesar disso, está estabelecido na lei de inovação, nem todas as universidades implementaram essa regulamentação internamente, tá? E como é que está a fase de operação do NIT? Está em operação ou se ainda está em fase de implementação? A gente vê uma grande fragilidade ainda nos NITs. A gente também tem perguntas sobre o ensino de empreendedorismo, que ele é importante. Tem pesquisas que mostram você não nasce empreendedor, mas você te torna. Tem gente que nasce, tem gente que aprende a ser. Então, você ter disciplinas na graduação, no mestrado de empreendedorismo é muito importante, assim como você ter outras atividades que incentivam o empreendedorismo como empresas juniores, clubes, etc. A gente também avaliou a relação da universidade com a empresa e com a comunidade, tá? A gente avalia... Também é governo, eu também não botei aqui, tá? Esqueci na hora de fazer. Então, a gente avalia o número de acordos, né? Entre a universidade, com o governo, com o terceiro setor, que a gente não está avaliando. A gente vê que, como a gente tem uma atividade de extensão muito grande e a gente tem grande número de contratos com ONGs, a gente resolveu avaliar o terceiro setor. Os programas de aceleração, programas de incubadora cooperativa de sociais, o número de empresas incubadas e o número de empreendimentos sociais incubados. A gente também... Não está aqui, não está aparecendo, mas o número para a rede de extensão, tá? A transferência de tecnologia que a gente vê pelos rendimentos, pelo número de startups criadas, o número de patentes, licenciadas, etc., e de solicitação de invenção. E o contexto regional? Se a universidade participa de algum desenvolvimento de estratégia política empresarial regional, e se ela... se ela participa no desenvolvimento... Está errado aqui, tá? Se ela cria ou se ela participa, né? A gente está vendo as duas coisas aqui. E a gente fez uma outra pesquisa mais recente, olhando o seguinte, para essas universidades brasileiras, em diferentes estágios de desenvolvimento, seja ela emergente, intermediária ou madura, quais são as atividades que elas estão fazendo nesse período da COVID? Nessa pesquisa, a gente tem um outro grupo de coautores, né? Tem a Carla Liboeira e a Adelaide Baeza, que são da FMG, o Eduardo Ferro, que é da USP, de Lorena, o Marco Antônio Baleeiro, que é da Federal de Tocantins, o Sérgio Paulino Carvalho, que é do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e a Elane Borinha, Branca Terra, da UERJ. E a gente... O que a gente tentou fazer aqui foi uma tipologia, tá? Eu vou falar dele bem rapidamente, e que mostra como essa dimensão que a gente trabalha, seja empresarial ou seja social, ela é bem evidenciada aqui. Nós chegamos em seis grandes grupos de atividades e a gente tentou também avaliar as interações. A gente tem desenvolvimento de pesquisa e tecnologia para apoio ao combate às consequências, apoio ao combate à COVID e também às consequências. O exemplo mais, tem dois exemplos aí que são, um exemplo aí que é muito gritante, que é uma série de pesquisas que estão sendo feitas com relação a, e que criam protocolos para tratamento de convite da COVID. Um dos mais importantes foi feito em São Paulo, onde um grupo de pesquisadoras viu a relação no que existe, né? Entre a trombose, a criação de hemorragias internas e o estágio da COVID. Se ela é mais grave ou ela... Quanto mais grave, mais hemorragia interna que tem, mais risco para as pessoas e tem, e quais são os casos que isso está acontecendo. Então, isso é um indicativo para o tratamento e você começar a aplicar nos pacientes medicamentos que vão contra hemorragia tem sido um alívio nos sintomas e na recuperação das pessoas. Um outro exemplo que a gente pode falar, e aí a gente, não é só uma pesquisa interna, né? O Brasil participando de uma pesquisa externa que é em relação aos testes de vacina. Quer dizer, o Brasil não foi escolhido por acaso para fazer teste de vacina. Praticamente, quase todas as vacinas estão sendo testadas aqui. Tem um fator que é externo, que a gente está com o número de casos altíssimo, né? O número de mortes altíssimo, o número de casos altíssimo, tem muita gente infectada na rua, então é um lugar para você testar a vacina. Testar isso onde você tem pouca gente infectada é muito menos efetivo. Ou então você vai demorar muito mais tempo para ter resultado. Um aspecto é esse. O segundo aspecto é que a gente tem gente treinada, tá? A gente tem pesquisadores treinados, pesquisadores na área de saúde treinados para esse tipo de pesquisa, que seja o Rio Cruz, o Butantan e outras universidades. E um terceiro aspecto, a gente tem um sistema de vacinação, o SUS, que faz a vacina, a gente está acostumado também a fazer vacina em larga escala, então você pode fazer teste em larga escala. E isso está aí também um aspecto importante dentro desse primeiro grupo de atividades que a Universidade Empreendedora está fazendo. Isso, a gente está falando em alta tecnologia. Nesse segundo item, que é o desenvolvimento de tecnologia de suporte ou pessoal da linha de frente ou do sistema de saúde e produção de EPI, a gente também tem alguns aspectos bastante interessantes. Nesse, nesse aqui, a gente tem uma, a gente tem dificuldade de trabalhar nessa área porque o Brasil tem muito pouca fábrica, empresas atuando na produção de EPI, tá? Produção de respiradores, por exemplo, a gente não tem, mas tem dois projetos de pesquisa bastante avançados com relação a respiradores artificiais. O primeiro é da USP, que é o único que está licenciado pela Anvisa até agora e tem um da COP, que está bastante avançado, que é a COP, juntamente com a Petrobras e que ajudou a fazer os protótipos e o pessoal do hospital universitário, né? A ideia é você fazer um protótipo que possa ser utilizado na universidade. Eu não sei em que estágio que está essa pesquisa, tá? Mas a gente tem universidade, empresa local, governo local. Aqui também é interessante. Por exemplo, esse colega nosso, Eduardo Ferro, lá da USP de São Paulo, de Lorena, ele fala que lá eles criaram uma rede de empresas junto com a universidade para produzir EPIs para as empresas e as pessoas naquela região, seja produção de máscara, produção de álcool, gel, etc. A universidade lá fez papel de empresa. Foi no laboratório da universidade que foi criado no início da pandemia onde se produziu álcool para distribuir nos hospitais, para distribuir nas delegacias, nos batalhões, numa série de... nas prefeituras, numa série de órgãos públicos na região. Quer dizer, na universidade empreendedora nem sempre ela só faz papel de universidade, ela também assume às vezes o papel da empresa. E aqui ela fez, não é papel da universidade produzir insumos em larga quantidade. E aqui foi necessário fazer que era um período extraordinário, a universidade tinha um laboratório, tinha gente e pôde fazer isso daí. Agora, se a gente sai dessa área que tem tecnologia mais alta, as atividades de extensão, cursos e palestras e materiais didáticos que a universidade quase todas fizeram com relação a esclarecimento com relação a COVID, ele foi extremamente importante. A gente viu esse tipo de exemplo em quase todas as universidades. Eu vou destacar alguns que foram do Pará e do Amazonas que foram materiais específicos para as comunidades indígenas. O que a gente viu na pandemia é que as comunidades indígenas foram abandonadas, tiveram que ir para o Supremo para poder pedir para serem atendidas. Então, eles fizeram naquela época, já no início da pandemia, materiais didáticos na língua dos ticunas para poder entregar para eles, para poder explicar o que era. A universidade também buscou apoio financeiro para poder desenvolver essas atividades. Ela teve que se capitalizar. Como o governo colocou muito pouco recurso adicional nas universidades nesse período da COVID, as universidades também fizeram isso. O respirador da USP, o respirador da COP, eles tiveram doações de pessoas físicas, voluntárias, de empresas de quantidades diversas para poder manter esse tipo de pesquisa. Outra coisa importantíssima, a COVID, ela nos ataca psicologicamente, não só o físico de quem pega a doença, porque é uma ameaça para você, é uma ameaça para a sua vida, para os seus familiares. muitas vezes, alguém que falece na família, alguém que fica doente, e esse confinamento, ele, principalmente nos primeiros meses e agora também, ele continua, ele é um período muito difícil. Então, as universidades, grande parte delas criou apoio psicológico para os professores, para os funcionários e para os estudantes para como conviverem com esse período ameaçador que a gente está atravessando. E a questão do ensino e da organização do trabalho remoto, quer dizer, o trabalho remoto que ainda era pouco utilizado nas universidades, ele foi muito intensificado agora. Nas universidades particulares, pela questão da, talvez, autonomia orçamentária e por questão da manutenção econômica da universidade, elas responderam mais rápido a questão do ensino remoto, eu acho que também tem a ver com o tipo de público, mas, nas universidades federais, a gente teve um processo interno extremamente interessante de construção de um consenso interno para que o orçamento fosse remanejado, para que você fizesse as atividades remotas e outra coisa, para aquela grande conquista social que a gente teve nos últimos anos, que foi de ter a lei de cotas e metade dos nossos estudantes são alunos oriundos das universidades, de famílias de estratos de renda até um salário mínimo e meio afrodescendentes, alunos oriundos de escolas públicas e descendentes de indígenas, esse grupo pudesse manter na universidade. Então, teve a distribuição de kits e de chips de internet. Então, em geral, a gente poderia classificar numa grande tipologia esses seis tipos de atividade das universidades nesse período da pandemia. Quer dizer, é a universidade contribuindo para a situação econômica e social que a gente está atravessando. Eu queria terminar fazendo um convite. A gente vai fazer em fevereiro o quarto Global Entrepreneurial University Medical Workshop. estava previsto para ser feito em março desse ano e físico. Mas a gente teve que transferir, vai ser online, vai ser de 23 a 25 de fevereiro de 2021. A gente tem apoio da CAPES, da FAPERS, e o que a gente vai discutir nesse seminário é esse estudo nosso de métricas para as universidades brasileiras, a gente vai discutir junto com as instituições de ensino, junto com o governo, junto com empresas, para validar, para ver se ele é interessante, para a gente poder, inclusive, recomendar que os nossos órgãos avaliadores passem a utilizá-los na avaliação das universidades brasileiras. Então, é isso. Obrigada, gente. Acho que eu falei demais, mas eu sempre falo demais. Desculpa. Obrigado, Marisa. Nunca é demais. Sempre a gente tem de querer escutar um pouco mais. Obrigado. Agradeço. Inclusive, você no final aí já respondeu uma pergunta que está lá. eu vou ler algumas perguntas que mandaram para a gente ali no YouTube. E, primeiro, agradecer. Acho que foi ótimo. A gente está caminhando para o final. Eu vou deixar mais um tempo para, inclusive, vocês responderem ali as perguntas que foram colocadas e passar a mensagem final. Mas agradecer. Acho que a gente conseguiu integrar uma visão que o Paulo colocou inicialmente para a visão da Universidade Empreendedora nos Estados Unidos, na China e os exemplos no Brasil. O Tiago Renot trazendo essa visão dele da Universidade Empreendedora como uma organização sistêmica e apontou muito bem os limites também desse conceito e até onde ele vai, até onde a Universidade é toda empreendedora ou se não é toda empreendedora. Mas a colocação final da Marisa, acho que de forma complementar, traz essa importância da mensuração, onde você tem indicadores, principalmente no caso brasileiro, onde as nossas instituições são públicas e os professores são avaliados e remunerados de acordo com indicadores, é importante também a gente trazer esses novos indicadores para dentro da avaliação da universidade. Então, para a gente finalizar e vocês deixarem uma mensagem final, eu vou ler aqui algumas perguntas que foram colocadas. agradecer a todos que participaram aqui, mandando mensagem e interagindo com os palestrantes. E a Daniela colocou uma questão, Marisa, como fazemos para que o MEC utilize esse tipo de avaliação da Universidade Empreendedora? Você já fez o convite para o evento em fevereiro, depois eu peço que compartilhe, mas se você quiser falar um pouco mais, eu vou deixar você falar. Uma pergunta também para o Paulo Grangeiro, quais ações específicas na sua universidade vêm sendo feitas para estimular spin-offs ou licenciamentos? E a Leandra mandou para o Tiago, quais as ações você sugere para que a universidade se torne mais coesa trabalhando nas diferentes áreas de atuação para o empreendedorismo? Vou deixar vocês com essas palavras para responder aí e para ficar à vontade e a gente já caminhando para o fim deixar também essa mensagem final de vocês. A gente pode seguir a mesma ordem, Paulo, depois Thiago e Marisa, bem? Tá bom. Eu agradeço a pergunta, é uma pergunta bem interessante, a gente vem desenvolvendo, sim, ações, a gente acredita que é possível empreender em diversas áreas, então eu acredito que onde tem problema é possível uma solução e é possível essa solução ser um negócio. É claro que há uma diversidade ou um distanciamento de centros de excelência dentro da mesma universidade e aí isso pode ser um problema como o Tiago colocou. Eu sou professor da disciplina de empreendedorismo, eu sou farmacêutico com pós-graduação em bioquímica e eu leciono empreendedorismo na graduação e na pós-graduação, então a primeira coisa que nós fazemos é oferecer disciplinas e aí nós temos alunos interessados, ela é obrigatória na bioquímica, mas nós temos alunos que fazem como optativa, então o primeiro passo é a disciplina, ela é fundamental, a gente propor as ferramentas, apresentar as ferramentas necessárias para isso. Nós fazemos competições de pitch, então os nossos alunos são preparados a preparar pitch e aí eles participam de competições, ganham competições estaduais na própria universidade, então a competição de pitch também ela é importante. Acabamos de aprovar um projeto junto com o governo para fomentar a formação de times, nós estamos iniciando um movimento Vale do Rio Pará, que é a região onde nós estamos, e nós vamos ter dinheiro para a prototipagem, então é importante também conseguir fomento para que as ideias possam gerar protótipos, e esses protótipos possam ser melhorados, testados com os clientes e quem sabe mais aportes financeiros. Nós temos um NIT, ele é bem estruturado, é claro que ele precisa ser melhor estruturado, falta recursos humanos, então a gente conseguiu já fazer uma transferência de tecnologia, somos uma universidade pequena ainda, nova, ela tem 40 anos de idade, difícil comparar com universidades que já tem quase 100 anos, no Brasil a gente tem já universidades mais que foram instaladas há mais tempo, então o nosso núcleo vem se estruturando para fomentar a cultura empreendedora, a inovação, para que problemas da sociedade possam ser resolvidos com soluções criativas, e a gente utilizar o capital humano dos nossos estudantes, os seus talentos, para gerar riqueza, transformar conhecimento em riqueza. Nós somos a 15ª potência em conhecimento e 62ª inovação. sabemos muito, mas não fazemos o que sabemos. Ótimo, Paulo, passo a palavra agora ao Tiago. Opa, mais uma vez aí, cumprimentar os colegas, obrigado pelo convite, foi a Leandra que fez a pergunta, né? Então, Leandra e demais colegas, na verdade, a universidade já faz muito, na verdade, a universidade já faz muito, você pega o ranking dos principais patenteadores do Brasil dos últimos, sei lá, 15 anos, eu já vi estudos que mostram que entre os 10 mais tem mais universidade do que empresa. A Unicamp teve no topo do ranking alguns anos seguidos, e eu posso te dizer, Leandra, isso é uma anomalia, em nenhum lugar do mundo universidade lidera ranking de patentes, em nenhum lugar do mundo. Então, o que eu queria dizer para você, Leandra, o que eu queria dizer é que é impossível a gente ter universidades empreendedoras sem ter um mercado dinâmico. O mercado, ter empresas, é uma coisa, empresas dinâmicas, investindo em P&D, por isso que eu falei que não é a qualquer setor, é central. Só teve um lugar do mundo que nasceram empresas pequenas e exploraram tecnologias e viraram empresas enormes, de maneira sistemática. nos Estados Unidos. Isso não aconteceu na França, isso não aconteceu na Alemanha, isso não aconteceu em nenhum outro lugar, nenhum outro. Talvez Israel, com indústria de defesa e tal, mas em qualquer outro lugar além dos Estados Unidos, quem explora as novas tecnologias são empresas grandes, não são empresas pequenas. Então, sem ter um mercado demandante, um mercado realmente dinâmico, você não consegue ter uma universidade empreendedora. Já teve uma época que eu acreditei nisso, cara. Eu achava que a gente ia investir em ciência e tal, não sei o quê, que isso ia gerar setores econômicos novos, que o Brasil ia dar um salto e tal. Está aí. Há 20 anos que eu estou nisso, você pega um monte de Pintec aí seguido, a gente não melhorou. Não melhorou. A gente fez uma política, botou maior grana em inovação, isso gerou até um problema para o mundo acadêmico, porque para a sociedade a promessa que ficou é que ia se investir em ciência e a gente ia ter um boom econômico através da inovação e tal. Isso não aconteceu, isso não vai acontecer. Aí a Leandra, por exemplo, faz a segunda pergunta, pô, mas então o que vai dinamizar o mercado? O que vai trazer o mercado e tal? O Estado. O Estado, em qualquer lugar do mundo, é o Estado, é a compra governamental, é a encomenda tecnológica que vai gerar esse dinamismo. Então, pô, é o SUS comprando no setor de saúde, é a Petrobras, não é a pública, mas tem grande peso do Estado lá com o ITA, é a Embrapa. São essas coisas que vão fazer as coisas acontecerem, sabe? Isso, eu acho que a universidade já faz muito, ela é a coesa, a universidade aqui no Brasil, pô, às vezes eu fico me pensando como é que a gente consegue funcionar com tanta sabotagem, com tanta regra que não faz sentido, e mesmo assim a gente funciona. Então, a universidade é a coesa, em qualquer lugar do mundo, é assim mesmo. A Dura nasce num lugar, o NIT nasce em vários pedaços, em vários lugares e dá conta daquilo, né? Então, é isso, eu acho que está tudo seguindo uma rota natural. Seu microfone. Desculpa. Marisa, então, eu quero agradecer o Daniel Tiago, Marisa, para finalizar, deixar suas oportunidades. Está bem. É, foi a Daniela que perguntou. Daniela, eu acho, olha só, e para todos vocês, eu acho que assim, a gente tem um trabalho, uma coisa a gente ter, uma pesquisa, que a gente tente apontar alguns caminhos teóricos novos para um determinado assunto que nem a gente está trabalhando com os indicadores das universidades empreendedoras. Outra coisa, você tem que começar a fazer é convencer o governo de que isso é importante. Então, eu acho que isso tem algo que é o que a gente está fazendo, é você publicar artigo, é você fazer para a rede de pesquisa, é você criar espaço para que a gente faça essas discussões. Agora, eu acho que, por exemplo, quem está na universidade, a gente também tem um trabalhozinho nosso de família, né? Por exemplo, o Cadu falou que a gente é, nós somos avaliados, né? Nós somos, as nossas promoções são baseadas numa avaliação que é feita da gente. A gente tem que incluir esses aspectos na nossa avaliação, tá? Se a gente faz patente, se a gente não faz patente, quem faz patente tem que ser premiado, quem tem uma atitude mais empreendedora tem que ser premiado. Na minha universidade, no meu departamento, eu fiz essa discussão e a gente conseguiu incluir vários desses aspectos na nossa discussão. Eu também faço parte da minha universidade, eu não sou muito chegada a cargo em universidade, né? Mas eu participo de todas as atividades ligadas ao empreendedorismo, dando apoio à reitoria toda vez que eles me pedem. Na discussão da política de inovação, nas atividades junto à pró-reitoria, eu estou sempre trabalhando. Quer dizer, eu acho que a gente tem um enorme trabalho ainda de convencimento, eu acho que o consenso, assim, absoluto, nunca vai existir, mesmo em universidades grandes, você tem, americanas, você tem a discussão se a universidade deve ter esse aspecto empreendedor ligada ao mercado ou não, então, eu acho que isso a gente tem que promover, tá? E é através dessa promoção que a gente vai conseguir inserir isso em política pública, no questionamento de determinadas, da forma que os cursos e as universidades são avaliados. Eu acho que é por aí, e o workshop tem um pouco essa ideia de finalizar o Projeto de Pesquisa como um espaço de discussão desses resultados que a gente tem com convidados nacionais, internacionais, etc. Eu vou depois encaminhar o convite formal quando a gente, a gente vai fazer uma reunião agora em outubro com a comissão de organização e aí a gente vai começar a uma divulgação mais firme, porque agora que saiu o resultado dos apoios, né? Era um pedido que a gente fez ano passado, mas com a pandemia foi suspenso e depois foi reavaliado a transformação dele online e a adequação de orçamento, né? Agora que nós tivemos a resposta esse mês. Mas eu queria terminar agradecendo, tá? Muito boa a oportunidade de estar aqui discutindo com todas vocês. Bom, obrigado, Marisa, Tiago, professor Paulo, acho que foi excelente o debate, esse tipo de discussão e o conhecimento que vocês trouxeram aqui são fundamentais para a gente repensar o nosso modelo de atuação dentro da universidade, o modelo de universidade, mesmo que o Tiago colocou bem, né? Acho que a gente já faz muito, mas certamente é um momento de reflexão, tudo, o mundo está mudando, né? E a universidade acaba precisando também se adaptar a essa nova realidade e o conhecimento que vocês trouxeram aqui é fundamental para a gente repensar cada um aí na sua universidade e buscamos se conectar também a todo esse ecossistema de como a gente pode fazer mais para a sociedade, Para o desenvolvimento regional, para a formação de alunos, para a pesquisa, para o apoio às empresas e nisso tudo que a gente está precisando tanto. Eu fico feliz, eu estou na UFRJ em Macaé trabalhando, né? Sobre esses aspectos. A gente teve um exemplo do modo que a Marisa colocou, né? Da contribuição da universidade para o combate à Covid. Macaé tem sido umas referências aqui no nosso estado de combate, uma participação muito ativa e até muito legal de se ver como a universidade é para a sua causa e tem trabalhado em todos esses seis eixos que a Marisa colocou, mas sendo decisiva aqui para o combate à Covid na nossa região e tenho certeza que tem sido assim em diversas outras universidades do Brasil afora. Não sei se todas, mas provavelmente grande parte das universidades que a gente conhece, tem colegas que estão trabalhando e sendo decisivas aí nesse combate. E é um fato, é triste, né? Porque está sendo uma pandemia tão importante, mas a gente vê são nesses momentos que, felizmente, a sociedade percebe o valor e a importância da universidade, do papel e da atitude empreendedora da universidade quando deixa de trabalhar ali, não é um trabalho de sala de aula, mas é quando ela utiliza do seu conhecimento, da sua pesquisa, da sua capacidade intelectual para resolver um problema da sociedade. Acho que, sobretudo, a gente está tratando de problemas assim, seja no âmbito social, de saúde, ambiental, e tenho certeza que esse vídeo vai ser muito acessado, eu vou recomendar, e certamente foi curto, mas suficiente para vocês apresentarem a credencial dos seus trabalhos, a gente tem hoje uma facilidade muito boa de buscar conhecimento, a leitura de artigos, eu já vou procurar alguns dos artigos e livros citados, isso é muito importante, então agradeço imensamente em nome de todo o sistema de inovação da UFRJ, e espero que a gente mantenha esse contato, essa relação, e que a gente possa trocar mais experiência no futuro próximo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.